O ano de 1977 foi um marco na história da obstetricia. Isso porque o sonho do casal Leslie e John Brown era conseguir ter um filho. Porém, Leslie, com 29 anos na época, possuía uma obstrução tubária que impedia que seus óvulos encontrassem os espermatozoides do seu marido John. Leslie já tentava sua gravidez há 9 anos. Devido a tantas tentativas frustradas, o casal decidiu conversar com o embriologista Robert Edwards e o ginecologista Patrick Steptoe, pesquisadores que estavam desenvolvendo o novo método de fertilização. Para o casal, essa era a última tentativa para conseguir engravidar. E mesmo sem entender perfeitamente a técnica inovadora e sem qualquer histórico de sucesso do método, decidiram aproveitar a oportunidade de enfim ter um filho. Não foi fácil e nem rápido, pois diversas tentativas de vingar o embrião foram mal sucedidas. Porém, depois de 50 tentativas falhas, enfim, no mês de dezembro de 1977, Leslie estava grávida de Louise Joy. Louise nasceu após uma cesareana eletiva no dia 25 de julho de 1978. Embora pequena, com apenas 2,68 kg, Louise era perfeita. Seu nome do meio, Joy, era a manifestação da alegria e felicidade do coração de uma mulher que agora conseguiu se tornar mãe. No Antigo Testamento, uma das imagens mais tristes era de uma mulher infértil. Isso porque naqueles tempos, o valor de uma mulher na sociedade era medido por sua capacidade de gerar filhos. Assim, uma mulher que não conseguia engravidar era vista como amaldiçoada. Interessante que no livro de Isaías, capítulo 54, aparece a figura da estéreo como sendo abençoada por um Deus que não abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Logo nos versos iniciais lemos, Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama a tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga a tua corda e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirás nações e fará com que povoem as cidades assoladas. É interessante lembrar que esta profecia escrita por Isaías foi direcionada a um povo que estava sofrendo por causa da desobediência às ordens divinas. Porém, o texto deixa claro que mesmo desobedientes, eles não haviam sido esquecidos pelo céu. Eles são comparados a uma mulher estéreo, da qual muitos poderiam achar que jamais viriam filhos. Mas o Deus de Israel é especialista em milagres. Ele faz brotar água do deserto, flores das pedras e filhos da estéreo. Por isso, se você acha que seu caso não tem solução e somente um milagre poderia te ajudar, saiba que a Bíblia de Kappa Kappa fala de um Deus que desafia a lógica humana. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. E aí